No vídeo de hoje eu vou passar 24 horas agradando a minha namorada, só que em outro país. Nós estamos nas Bahamas e eu tenho 10 mil dólares na minha carteira. Tudo que a gente quiser fazer, comer ou comprar, eu vou fazer pra ela. Só que as Bahamas é simplesmente um dos países mais caros do mundo pra se morar. Tudo aqui é muito caro. Você vai fazer tudo que eu quero mesmo, eu já tô amando esse vídeo. A primeira coisa que eu decidi gastar dinheiro aqui nas Bahamas é com lembrancinhas, porque eu quero lembrar desse lugar pra sempre. Aqui tem várias pranchas, ó, mostrando todos os locais da ilha, muito lindas. Ela tá custando 100 dólares, eu queria muito levar pra pendurar na parede da minha casa. A gente também tem espadas de madeira, a gente tem placas que parecem com placas de carro. Inclusive, eu quero levar isso aqui, ó, porque eu realmente amo as Bahamas. Eu também quero levar isso aqui, ó, porque você sabe que eu adoro música. Olha o tamanho dessa lojinha, tem tanta coisa que eu tô até perdida no que eu vou escolher. Acho que eu vou ter que levar tudo, hein, Arnaldo? Eu vou querer uma tartaruga dessa, um sapo desse, outra tartaruga, um desse daqui também. Aninha, vai com calma, esses artesanatos aqui nas Bahamas são caros, tudo aqui é em dólar. Mas eu te perguntei e você deixou. Falando nisso, eu vou querer essas tartarugas pequenas aqui também, esse tambor e as canecas. É, só essas quatro aqui. Eu não esperava que a Aninha ia gastar tanto com artesanato, mas no fim das contas nós deixamos aqui 500 dólares. Acabamos de chegar na praia e já bati o olho aqui, ó, no jet ski. Você tá querendo o quê? Dar uma volta de jet ski? Sim, eu quero dar uma volta no jet ski. Sinceramente, Aninha, eu não sei se é uma boa ideia. Não é nem pelo preço não, mesmo sendo caro. Esse aqui atrás é o Oceano das Bahamas, um dos lugares que mais tem tubarão de todo o planeta. E a gente não é muito experiente, a gente pilotou jet ski poucas vezes na vida. E é por isso que vai ser muito radical. Eu vou na frente e você vai atrás, é assim que você vai me agradar. E a gente vai até a gente ter a praia de vista, pode ser? O aluguel do jet ski por uma hora tá custando 300 dólares. Como é isso que a Aninha quer? Eu vou alugar um jet ski pra gente dar um passeio. Já colocamos nosso colete salva-vidas. E a Aninha, inclusive, já tá em cima do jet ski. Ó, vou ligar, ó. É nesse botão aqui que a gente liga, é só pressionar pra algum... Ai, cuidado! Mano, a Aninha tá indo muito pra longe da praia. Nós estamos agora andando de jet ski em alto mar. Será que a gente consegue ver algum tubarão? Olha pro lado, ó. A Aninha, não sei, mas a gente tá nas Bahamas, né? Se a gente ficar olhando aqui, tem uma chance alta da gente ver algum bicho desses debaixo d'água. Ai, tá tombando, Aninha, tá tombando, tá tombando, tá sentindo que eu tô tombando. Você não acha melhor a gente voltar um pouquinho, não? Você não tá me agradando, então já pergunta. Eu tô indo agora explorar uma ilha desse. Não chega muito perto não, Aninha. Isso aqui é literalmente uma ilha no meio do mar, galera. Donada, uma minis ilhazinha no meio do mar. Meu Deus! Ai, quebra-mola, você viu quebra-mola? Tá no meio do mar. Ai, isso aqui foi muito divertido, sério, Aninha. Você me agradou muito falando sobre esse passeio. Nossa, gente, nem acredito que a gente parou na praia. Tô até com medo de saber qual vai ser a próxima coisa que a Aninha vai querer fazer aqui nas Bahamas. A próxima coisa que eu quero fazer é um passeio de snorkel. Pensa comigo, vai que a gente acha alguma coisa perdida dentro do mar. Não precisa argumentar os seus desejos com uma coisa que é praticamente impossível, tá bom, Aninha? E o aluguel dos equipamentos pra poder fazer esse passeio são mais 200 dólares por pessoa. Já coloquei o meu colete. Tá pronta, Aninha? Eu tô mais que pronta. Mesmo tanto que essa água é transparente, mano, ela é muito gelada. Vamos ver então se a gente consegue ver alguma coisa aqui embaixo. Eu adoro, Snorkel, porque a gente consegue ver muita natureza do lugar. Então eu espero ver peixe. Quem sabe, eu não vejo até um tubarão. Não é nem um peixe, mas é uma gominha de cabelo que alguém perdeu aqui. Assim que eu afundei minha cabeça na água, eu confesso pra vocês que só tava vendo areia. Mesmo assim, é uma atividade muito legal que a Aninha escolheu. Nadei mais um pouquinho pra frente, encontrei umas rochas. E nela tinham vários peixinhos. Mas mesmo assim, isso tá me dando tédio. Eu não vi nada de valor, igual a Aninha falou, que a gente podia achar. Ela, inclusive, tá bem ali vendo os peixinhos. Eu acho que eu tive uma ideia pra troar ela. Fui em uma lojinha na praia que tinha, basicamente, baldinhos de castelo de areia e alguns brinquedos aquáticos. E eu encontrei nessa loja isso aqui. Isso aqui é simplesmente uma mochila de barbatana de tubarão. A Aninha tá muito concentrada vendo os peixinhos, mas eu acho que a gente pode dar um susto nela. Agora eu vou prender o fôlego e vou nadar debaixo dela, em volta dela. Vamos lá. Cadê o Arnaldo? Será que ele tá bem? Arnaldo! Arnaldo! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, gente, tem um tubarão ali! Ah, tem um tubarão! Arnaldo, sai da água! Ai, meu Deus! 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 Caralho! Arnaldo! O que é isso nas suas costas? É, é um tubarão! Eu não acredito que você fez isso comigo! Era só pra um pouquinho mais de emoção no seu dia, amor. Você gostou? Eu acho que a gente tem que voltar pro tema do vídeo, agradando a namorada. Olha, pra você se redimir do susto que você me deu e foi um baita susto, eu quero comer batata frita com milkshake. De todas as coisas que a gente pediu nesse vídeo, essa sem sombra de dúvida foi a mais barata e uma das que eu mais gostei. Tava dando uma olhada aqui nos preços do restaurante. E esse almoço da Aninha vai dar aproximadamente 20 dólares. Voltou a ficar feliz, meu bem? Hum, eu tô muito feliz. Pra mim, a gente podia fazer menos trollagens e mais comida, ó. Olha aqui, deixa eu ver se tá gostoso. Eu te amo. No fim das contas, como a Aninha pediu um pouco mais de coisas e que a Aninha também tava com fome, pedi três desmulhas pra mim, duas batatas e dois refrigerantes, ficou aproximadamente 120 dólares. Eu trouxe o Reinaldo pro centro das Bahamas e eu acabei encontrando o Anthony. E tem vários passeios super maneiros aqui. Eu já ouvi falar que as Bahamas são famosas por ter ilhas cheias de porcos, Reinaldo. Eu quero muito fazer isso. Quanto que vai ficar essa brincadeira, Aninha? Ele falou que é 120 dólares por pessoa e tem muitos porcos, tem snorkeling, é uma praia mais tranquila, então você pode relaxar. Eu gostei muito, eu quero ir. Deixa eu pegar aqui o dinheiro. Confesso pra vocês que eu achei até que ia ser mais caro. Pra ir pra Ilha dos Porcos, nós vamos precisar de um barco. E nós literalmente alugamos esse barco pra poder levar a gente pra ilha. Já estamos dentro do barco e uma coisa que o capitão do barco tá fazendo é alimentando os pássaros. Ai, eu também quero alimentar os pássaros. Pedi o biscoito que ele tava usando pra dar de comida pra eles, Aninha, e ó, pode alimentar os pássaros, ó. Eu acho que você tem que jogar na água. Sério? É assim, eles estão bem, né? É assim, pica e joga na água. Tá, deixa eu fazer assim, então. Ó, pegou. Nossa senhora, pegou muito rápido. Vamos atacar o segundo, ó. Gente do céu, o tanto de pássaro que tá comendo aqui. O nosso barco acabou de estacionar e parece que tem duas opções de ir até a ilha. Ou nadando, ou de banana boat. Como que você prefere, hein, meu bem? Ai, eu prefiro de banana boat porque, ó, eu tô de vestido, tenho celular, não posso molhar um monte de coisa que tá aqui dentro. Nós vamos, então, de banana boat. Ai, meu Deus do céu, eu também não posso molhar. Ai. Pronto, já tô na boia. O nosso barro agora tá ficando pra trás e o jet ski que tá puxando a gente. Acabamos de chegar aqui na ilha dos porcos e eu confesso que eu achei que os porcos iam ser pequenininhos. Olha o tamanho do porco. Gente, a Aninha tá morrendo de medo do porco. Ai, gente, achou que era porquinho, né, Aninha? Tem algumas regras, a gente não pode alimentar eles com as mãos, então por isso que eles deram esses palitos aqui pra gente, porque senão eles podem morder os nossos dedos. E pra vigiar os nossos pés, porque se eles pisarem o nosso pé sem querer, eles são muito pesados, então a gente pode machucar por isso também. Ó, vou alimentar ele, ó. A Aninha pegou umas comidinhas pra alimentar. Gente! Ô, gente, olha só o porcão comendo. Nossa Senhora! Mano, quando eu olhei pra trás, o porco tava correndo atrás de mim porque eu tava com comida. Finalmente agora vieram os filhotinhos menorzinhos. Ai! Nossa Senhora, isso aqui me deu uma narigada. Calma, amigo, não tenho comida. Ele vai comer sua bolsa, Aninha. Ele vai comer a sua bolsa. Olha lá, foi atrás do Thiago. Vem cá. Eu achei o mais pequenininho e o mais fofinho da ilha. Olha isso aqui. Vou dar uma frutinha pra ele. Ah, gente, esse sim é um porquinho fofo. Não é esse gigantesco que tem aqui, não. Esse eu não tenho medo, entendeu? Não parece que ele vai tomar todas as frutas que eu tenho na força. Gente, olha só, acho que eu perdi meu medo. Olha esse frutinho que coisa mais bonitinho do mundo. Acho que eu vou até parar de comer bacon. Depois dos porcos, eu decidi trazer o Heraldo na maior loja de doces. E nação, I Dream of Sugar. Sinceramente, eu nunca vi uma loja assim no Brasil. Essa loja tem vários pirulitos gigantes, balas gigantes, confetes gigantes e até ursinhos gigantes. Espalhados em toda a loja. Tem literalmente uma parede com uma infinidade de doces diferentes. E sinceramente, se eu deixar a linha livre e solta nessa loja, ela vai acabar comprando a loja inteira. Então eu vou te dar 10 minutos pra pegar todos os doces que você quiser nessa loja. Se não, você gasta os 10 mil dólares só aqui. Dá pra fazer um estrago. Eu devia ter dado pra ela apenas um minuto. 10 minutos é realmente muito tempo. Ó, de cara, eu já quero experimentar isso daqui. É basicamente uma massinha, só que comestível. Ou seja, eu posso brincar e depois comer tudo. Tem esse cubo mágico aqui também, ó, que parece que tem doce dentro. Então eu com certeza vou levar. Também vou levar isso daqui, ó. Parece um Kinder Ovo, só que ele é do Mario. Vem alguma surpresa do Mario dentro. Esse daqui também, ó, porque lembra uma manete de videogame. Eu quero saber que tipo de doce tem aqui dentro. Vou pegar esse chiclete aqui também, porque é o meu preferido de todos. E é muito difícil achar, eu só encontro ele quando eu viajo pra fora. Tem isso aqui também que eu acho incrível. É a comida de astronauta. Pra ser mais específico, ó, tá escrito aqui sorvete de astronauta. Essa daqui é bem legal também, ó. É uma maquiagem, só que totalmente comestível. Acabei de encontrar isso aqui também, ó. É a maior bala de minhoca de gelatina do mundo. Eu até levaria, mas seria gula minha, porque eu não conseguiria comer isso tudo nunca sozinha. Acabei de encontrar, olha isso aqui, ó. Vários Hot Wheels, só que todos feitos de bala. Claro que eu vou ter que levar um pra eu experimentar também. Achei isso aqui também que é simplesmente, ó, um slime comestível. O tempo da linha acabou agora. E ela tá passando os doces dela, mano. E ela fez o impossível. A conta deu 337 dólares. A linha comprou essa sacola inteira de doces. Mas pra gente não ficar o resto do vídeo inteiro só comendo bala, nós vamos experimentar esses doces agora. E o resto eu vou comer sozinha na minha casa. A gente vai começar, ó, experimentando a massinha, porque foi o que eu achei mais legal. Tem várias cores diferentes, ó, que é pra fazer várias esculturas diferentes. Seguinte, Ninho, eu sei que você comprou essa bala, mas eu vou pegar aqui a sua bala e eu vou fazer uma escultura. Porque se depender de você pra modelar essa massinha, vai ficar uma coisa muito feia. A minha ficaria muito mais bonita do que a sua. Se a gente fizesse o seguinte, quem fizer a melhor escultura pode comer a massinha do outro. Ouvir eu te agradando, mas se você tá querendo propor esse desafio, pode ter certeza que eu vou comer a bala que você escolheu. Eu peguei essa bala de massinha de maçã verde e vou fazer com ela a bandeira do Brasil. Mas se eu escuturo é perfeito, vai ser muito mais linda do que a da minha namorada. Eu peguei a de morango e a de blueberry e eu vou tentar fazer um Among Us. Tô fazendo o corpinho dele, ó, as perninhas já estão prontas e o corpo também. Com a balinha amarela, ó, eu tô fazendo aqui a outra parte de dentro da bandeira do Brasil aqui. Agora falta só fazer um círculo azul e a minha escultura de bala vai tá pronta. Tô finalizando o óculos e tá pronto o meu Among Us. Acabei de fazer minha bandeirinha do Brasil e olha como é que ela ficou linda. Esse é o Among Us da Aninha e essa é a bandeira do Brasil do Renaldinho. Eu gostei muito dos detalhes que a Aninha fez. Eu sou suspeita pra falar porque esse é um dos meus jogos favoritos. Já a bandeira do Renaldinho ficou muito perfeita, mas a bandeira do Brasil tem uma faixa branca no meio do azul. E com isso quem ganhou foi a Aninha. Ah, isso! Eu tava doida pra comer os dois. Vamos pro próximo doce que é o slime. Eu sugiro você experimentar a parte verde e eu experimento a rosa, pode ser? Pode ser. Nossa. É muito adido. Então agora eu vou experimentar esse joystick de Nintendo. Vamos abrir e... Caramba, são várias balinhas roxas. É, gostei. Agora a gente vai comer esse daqui, ó. Que eu tô muito curiosa pra saber até como é que abre. Ai, que bonitinho, olha. É como se fossem as pecinhas do cubo mágico. Gostei. É gostosa mesmo. Docinho, ó. Esse daqui é do Mario. Eu tô doida pra ver qual surpresa que vem dentro. Vamos abrir. Olha aqui, ó. É uma bola dourada. E dentro da caixinha vem uma moeda colecionável. Eu queria ter tirado o Mario, mas eu tirei o Gumba. Bora abrir a bola dourada e o sabor dela também é surpresa. Surpresa. Ó, vamos lá. Casca de chocolate, mas o interior pode ser de qualquer um desses sabores. E ele é de... É de morango. Olha isso aqui que bonitinho. E é muito gostoso. Prova. Ai, não. Não. Gostei. Vamos agora abrir o Hot Wheels de bala. É o carrinho da Hot Wheels mesmo. Inclusive, se a gente puxar pra trás, ele anda. E dentro tem várias balinhas. Todas elas também em formato de carrinho. Ah, não. É gostoso. Gostei também, é. Bom. Agora a gente vai pra comida de astronauta. E o mais bizarro é que é um sorvete. E ele não fica na geladeira, entendeu? Porque ele tem toda uma tecnologia espacial. É um sorvete. Olha isso. É um sanduíche de sorvete napolitano. E se você passa a mão, tá completamente duro. Eu não sirvo pra ser astronauta, não. Pra fechar os dois, vamos experimentar agora esse chiclete de beisebol. Ele é em formato de fios, mano. Que loucura. Nossa. Esse daqui, igual eu falei com vocês, eu confesso que eu já conhecia. E eu simplesmente amo ele. Ele é muito diferente. E aí, amor? Depois de comer essas balas, o que mais você quer fazer aqui nas Bahamas? Eu acho que eu já sei. E é simplesmente gastar muito dinheiro no fliperama. E eu vou começar pilotando essa moto aqui, porque eu sempre quis ter uma na vida real. Vira pra direita. Pra esquerda. Não bate, não bate. Ah, isso aqui tá muito legal. Aninha, eu nem passei o cartão. Você nem tá jogando. Ah, era o computador o tempo inteiro. Na minha cabeça eu ganhei. O próximo jogo que eu quero jogar é um clássico do fliperama, né? Esse da garra que você pega os ursinhos de pelúcia. Eu tô confiante de que eu vou conseguir. Caraca, mano. Será que ela vai ganhar? Oh, 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 oh. Ah, eu quero de novo. Vamos lá, vamos lá. Vou apertar o botão pra descer, hein. 3, 2, 1, e... Apertei. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. Próximo jogo é esse aqui, que eu acho que o prêmio vai ser mais garantido do que o da garra. Comecei. Ai, meu Deus. Você tem que fazer isso. Boa, Aninha. Boa? Calma, calma. Vai com calma. Isso, Aninha. Caraca. Tá mandando muito bem. Meu Deus. Caraca. Não, não. Você perdeu faltando um. Olha isso aqui. Faltou um bloquinho pra você conseguir ganhar pelo menos um prêmio pequeno. Ai, não. Eu quero ir de novo, vai. Ai, já começou perdendo, Aninha. Tem mais uma chance, mais uma chance, Aninha. Ai, boa. Você não pode errar mais, você não pode errar mais. Vai. 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 Boa. Você ganhou um prêmio. Ó, agora você tem que escolher se você quer continuar e ir até o maior prêmio ou já garantir o prêmio pequeno. Acho que eu vou garantir o pequeno. Ó, eu escolhi esse rosinha aqui, ó. Vai cair. Ó, a Aninha escolheu o rosinha e supostamente vai cair um prêmio pra ela. Caiu dois. Caiu dois prêmios. Eu nunca vi isso na minha vida. Caiu dois prêmios, Aninha. Tá certo isso? Era pra ser só um e veio dois? Era pra ser só um e veio dois. Eu zerei o jogo. Zerei o jogo. Eu ganhei dois chaveiros de UFC. E olha, era pra eu ter ganhado só um deles. Eu tô muito feliz. Bom, dessa forma eu acho que a gente pode já encerrar o vídeo, né, Aninha? Pra encerrar o vídeo o quê? São 24 horas agradando. Eu ainda tenho algumas horas. Ai, mano, pior que a Aninha tem razão. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.